Daquele jeitão que vocês gostam, né, mano? Que é o quê? Souzinho no doze. Foixão, que eu sei que vocês gostam. Cozinho cheio, passei a maladão, curte o vídeo. É nóis, rapaziada. Vambora que bora. É o resto, porra. É o reino, mulher, ué. Vocês pediram o foixão do rio? Tá aí. Essa daí tá doida. Essa aqui vocês gostam. Pai, tu não vai deterar aqui. Tudo bem, na hora que eu passar, então? Nós tá cheio. Respeita aí, papai. Cozinha tá passando. Ué, mulher. É o rei. É o rei que tá chegando. Fala, galera. Tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo aqui nesse canal. E bom, rapaziada. Vamo que vamo, né, mano? Vou meter meu pé aqui. Deixa eu ver aqui. Mano, cê é louco, mano. Eu fiz um vídeo falando aí para vocês e mostrando, mano. E chama o pneuzinho. Cê é louco. Cozinha agora... Muita diferença, mano. Cê tá doido, mano. Cozinha agora tá estiqueando, filho, com os pneus cheios. Eu amo, mano, que a direção fica molinha. Mas, rapaziada, hoje tamo aqui para um videozão que vocês... Ó. Fica fazendo barulho, mano. Ah, tá, mano. Tomei um susto. Ó o cara, mano. O cara não espera, não. Olha só, mano. Tomei um susto. Parecia que era o pneu do carro que tava esvaziando, mano. Escutei. Deu-me livre. Mas, rapaziada, hoje tamo aqui para um videozão com vocês, mano. Daquele jeitão que vocês gostam, né, mano? Que é o quê? Souzinho no 12, mano. Então, ó. Tamo aqui com o solzinho aqui atrás. Vamos colocar ele naquela musiquinha, mano. Aqui para virar devagar para as coisas não cair. Vamos colocar aquele solzinho daquele jeitão maladão, né, mano? Pô, eu coloquei combustível ali e já tá acabando, velho. Cê tá doido. Mas é isso aí, rapaziada. Vamos lá. Foi aqui no 12. Vamos botar aqui para pressão aqui. E é isso aí, né, mano? Então, vamos conversar. Deixa eu só passar aqui nesse quebra-mola aqui e a gente vai daquele jeitão, né, mano? Passar aqui. Tem um sinalzinho ali também. Deixa eu passar aqui. Bora que bora. Sei que vocês gostam. Me pediram para caramba para fazer esse vídeo novamente. E é, mano. A gente atende o que vocês pedem, né, mano? Então, é isso aí. Vamos que vamos. Vou parar aqui no finalzinho. É bom que eu já boto já o solzão no 12, né, mano? Então, vamos que vamos. Foi que zonco. Eu sei que vocês gostam. Tá pegando a pressão, hein? Calma, é luta! É o resto! 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 Essa é a nova, hein? Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Pega, 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 pega! Pega, 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 pega! Essa aqui vocês gostam. Essa aqui é só funkzão remix. Pega, 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 pega! Lançamento! Olha! Olha o rapar inteiro! Olha o rapar inteiro! Ih! 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 Vai segurando! O coxinha maladão! Ninguém entende nada e nunca vai entender! O moleque é muito forte e não vai aguentar pra ele passar! É o rei passando e barulhando o susto e o susto vai aguentar! Oi! Estamos de quarto, hein! Vamos! Oi! Aonde? Iiiii! Essa aqui é brava! Essa aqui tocou no ano, hein? Essa tocou tomei no rosto Vamo bora Ninguém entende nada É o corcinho É o rei Nós tá passando aquele Que tu não vai entender nada Quando eu passar daquele jeitinho Também sou cantor Tu não vai entender nada Tu não vai entender nada Eu não posso sair tão nada Tu não vai entender nada Essa aqui é brava Tempzão pra vocês Vocês vão de trep né Então toma Trepzão Nós tá chefe Ela desce Ela desce Ela desce Respeita hein papai Passinha tá passando Respeita o passinha Pá Tudo sai da lagoia Tocando aqui no meu peito Que doce o poçado Tá pedindo no peito Uiuh moleque Essa é velha Imaginando chuva de dinheiro Uiuh Mundo do Pai da Maravilha Uiuh Tá chegando Tá chegando Vai Vem 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 passando Tudo que tá de nada 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 É o rei É o rei Legal rapaziada Deu uma zoada aí com vocês né galera Então mano Espero que vocês todos tenham gostado aí do vídeo Olha mano Deu uma zoada Curtir aí né mano Vocês queriam aí Né Nos próximos Vou fazer um melhorzão do que esse né mano Isso aqui foi bem improvisado Aí a gente tava voltando ali do lugar ali né mano E aí eu coloquei pra vocês aí filmando Né Então rapaziada Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí Se quiser mais vídeos Ou assim do funk no 12 Tamo juntão Deixa aí nos comentários Rapaziada Tamo juntão É nóis Deixa o likezão Compartilha Valeu E cara Só tenho a agradecer a todos vocês Todos os vídeos aqui Eu tento sempre melhorar E sempre trazer o melhor E sempre vou tentar trazer Eu sempre o melhor pra vocês Então Tamo junto Valeu E até o próximo vídeo Valeu Fui E até o próximo vídeo 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 Obrigado.